E aí galerinha, beleza? Hoje vou mostrar pra você, diferente das minhas pescarias, né? Eu trabalho fabricando essas peças, em fibra de fita, né? Aí hoje eu vou mostrar a René que dá a pintada pra vocês, pra ver se vocês vão mostrar. Se vocês gostarem, vou mostrar mais vídeos e mais vídeos dessas peças, beleza? Transcrição e Legendas por Quintal